Então galera, tá rolando aí um best-trick aqui na pista municipal de Gaspar. A iniciativa do campeonato foi da Bambu Skate Shop, juntamente com a Prefeitura Municipal, Assessoria de Assuntos para a Juventude e a Fundação Municipal de Esportes de Gaspar. Tá rolando então a categoria iniciante, Amador. Também rolou como encerramento aí da galera do Skate Local e Blumenau, Brusque, pessoal tudo unido aí. Confira o vídeo do campeonato aí, valeu! E aí 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 E aí